Se as imagens coloridas são realidades nossas São vitórias conseguidas, não serei eu, mas tu A tua carga, o teu despertar, que vai dar lugar e fim Assim de todos nós, não serei eu, nem tu, seremos nós A sua corrisão independente Os segredos revelados e as imagens coloridas são realidades nossas